O rapaz, rapaga, só deixa eu ver se tá gravando aqui, porque né, tá gravando, tá gravando, 10 segundos de gravação, então aquele esquema lá, né, que a gente combinou ontem, 10 segundos, 10 segundos é sacanagem, 10 minutos falando de altcoins, mais 10 do bitcoin, já tá cronometrando tempo, então vamos que vamos e vamos lá sem mais delongas, antes de qualquer coisa, pause esse vídeo, curta, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa a porcaria do sininho aí, e é isso aí, tá, e se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, que é de grátis, 0800 e tudo mais, entra lá, tá, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom, e vamos que vamos, vamos lá, tá, o grupo do WhatsApp é um complemento e por lá você, é um complemento do canal, por lá você pode pedir aí suas análises conforme você bem entender, tá, é, seguinte, hein, dia triste, cara, dia triste pra estrear esse novo formato de vídeo aqui que a gente tá levando, porque, velho, deu tudo errado praticamente, velho, a única análise que não deu errado foi a do dólar que eu passei ontem, que eu falei assim, cara, o dólar amanhã vai de 0,97 pra 0,99, e a maior parte do dia, pelo que eu vi, passou 0,98, porém, como a gente não tem aqui licença da CVM pra ficar falando de dólar, é claro que eu não fico falando de dólar com, é, com frequência, não, eu falo muito pouco de dólar, isso quando eu falo, mas enfim, vamos lá, Litecoin e dólar, cara, não dá pra entender o que aconteceu, porque, ó, ela tava perfeitamente no ciclo de Elliot, tá, porém, essa onda 4, olha onde eu vejo, cara, bateu aqui, bicho, bateu aqui na onda 2, a verdade é a seguinte, a onda 4, hoje um rapaz perguntou lá, apareceu no grupo, o cara tá aprendendo, falou assim, vê pra mim se tá certo, é, esse ciclo de Elliot que eu tracei, e o que acontece é o seguinte, ele traçou um ciclo de Elliot que vem abaixo da onda 1, e aí eu vou falar um pecado capital, é um pecado capital falar um negócio desse, porque a teoria não permite, mas eu acredito que sim, às vezes a onda 4 vai abaixo da cabeça da onda 1, pra mim é normal, tá, mas é claro que, de acordo com a teoria de Ralph Nelson Elliot, tá errado, a onda 4 vira abaixo na onda 1, então, por favor, não leve a sério isso daí, tá, eu, é uma recomendação que eu sigo pra mim, não tô recomendando pra você, mas pior do que isso, a onda 4 dele acabou batendo aqui na onda 2, então aí descaracteriza totalmente, aí a teoria, óbvio que ela não admite o negócio disso, ela não admite que passe abaixo, né, da onda 1, imagina então na onda 2, né, mas enfim, deu nisso daí, e infelizmente já era, cara, isso daqui já era, esse ciclo aqui, não faz mais sentido esse ciclo de Elliot, e brother, é isso, errou, deu ruim, deu ruim, dá um xzão aqui mesmo, fazer o que, errou, a gente admite de boa que errou, ah, lembrando, em um grau maior, Litecoin está fazendo um Elliot, tá, aqui, que pode parar, a onda 5 pode vir até aqui, tá nos 59 dólares, né, existe a possibilidade, então, fiquemos esperto com Litecoin, tá, é, XLM, né, Stellar, também, está aparecendo um ciclo de Elliot aqui, bem no estilo do Litecoin, tá, seguindo aqui essa LTB, podendo fazer um falso rompimento da LTB para gerar uma onda 4, tá, que bateria no nível de projeção de até 0.5 de Fibo, desta retração da, de toda a onda 3, tá, desde o começo da onda 3 até o final, tá bom, pode ser que ele bata aqui nos 10 centavos, para depois vir corrigir aí, ó, e pegar aqui por volta do 0.035, cara, então, pô, que tristeza para Stellar, né, ter uma queda dessa, se vier rolar, realmente, só ver se vai virar, é, onda 5 teria que vir um pouco abaixo, aqui, mais ou menos, então, 0.04, alguma coisa assim, tá, eu acredito que a onda 5 possa vir até aqui, ou até aqui mesmo, até a Golden Ratio, né, que não se aplica para uma extensão de Fibo de onda 5, mas ele pode muito bem bater aqui 0.047, possivelmente, então, aqui, por enquanto, não tem nada errado, Cardano é a única que, no momento, está dando alegria aí para a gente, né, Cardano, Cardano, que, né, está aqui também no ciclo de baixa, na minha concepção, mas do, é, da onda de Erit do grau menor que eu passei ontem, ele fez tudo conforme planejado, onda 1, 2, 3, 4, 5, tá, isso aqui eu já tinha passado algum tempo, veio fazer uma correção, onda A, tá, veio até, na verdade, corrigir metade, mais da metade da onda 4, tá, onda B corrigiu mais da metade da onda A, tá, que é pertinente, e fazendo uma extensão de Fibonacci, nós entendemos que, talvez, a onda C já possa até ter sido concluída, né, então, a onda C pode muito bem se segurar acima desta LTB, que vem aqui desde... desde 26 de junho, né, que foi bem a data que o Bitcoin começou a cair, a Cardano também começou a cair, seguiu os passos do Bitcoin. Link USD, link não deu entrada, não deu entrada, ainda bem, né, pelo menos isso. A link é o seguinte, a entrada eu tinha recomendado aqui por volta dos 2,48, e a link bateu nos 2,48, mas foi por milésimos de centavos de dólar que não deu entrada no nosso trade. Eu disse que a entrada seria nos 2,48, 5, 5, 1, e por pouco, cara, ela bateu aqui nos 2,48, 0,11. Então, você vê que o mercado tá numa sacanagem que é impressionante, né, cara. Ele fez um rompimento, você vê que ele bateu nessa resistência, rompeu na sombra, sacanagem no mercado, né, rompeu na sombra pra pegar o stop-by de muita gente e depois vem aqui derrubar pra pegar o stop-loss, né. Então, os ursos de mercado estão de sacanagem, né, cara, estão manipulando pra caramba o mercado, perigosíssimo, né. Ainda não está descaracterizado, por assim dizer, a onda 2, pelo menos o que eu tracei aqui, tá, a onda 1, a gente tem aqui assim, tá vendo, considerando essa sombra. Se você não quiser considerar sombra, a onda 1 vem até aqui, a onda 2 até aqui, então a onda 3 já estaria até em andamento, né, no caso. Mas se você quiser considerar sombra, que eu acho até pertinente um gráfico de 4 horas, por que pertinente? Porque se você jogar isso daqui, por exemplo, no gráfico de meia hora, você vai ver uma parte considerável dessa sombra. Joga no 15 minutos, não vê muita coisa não. Mas em todo caso, eu acho que um gráfico de 4 horas é difícil você ter tanta manipulação assim, uma manipulação tão duradoura a ponto de fazer uma falsa sombra. Em todo caso, ó, onda 1, onda 2 aqui, e ainda tem a possibilidade da onda 3 vir, romper isso aqui, e pegar a nossa entrada, aí você seta o stop aqui, tá bom, e bora pegar a onda 3 aqui nesse nível 1.6 de Fibo, que será a Golden Ratio. Então, o link ainda não invalidou. O que invalidou praticamente é a Litecoin, até agora foi só a Litecoin. Ripple, Litecoin ou Ripple, né, vale dizer. E a Ripple, pra sacanagem no mercado, eu não lembro se eu recomendei a entrada já aqui, ou eu falei, cara, vamos ficar esperto. Eu acho que eu falei assim, eu não lembro exatamente o que eu disse no vídeo, mas eu falei, cara, se você entrar aqui, vai pegar um lucro muito pequeno, não vale a pena. Entrada aqui no rompimento 3% é pra pegar um lucro aí de 0.9%, cara, pra que pegar um lucro desse tipo, né? E, no entanto, eu achei que a onda 4 fosse parar por aqui um pouquinho abaixo da cabeça da onda 1, mas não, a onda 4 veio pra cá, velho. Veio pra cá, corrigiu aí 0.78 de Fibo aí dessa onda 3, né, dessa suposta onda 3. Tá bizarro, cara, o mercado tá muito bizarro, tá fazendo umas louqueiras plenas, né? Em todo caso, espero sinceramente que você não tenha entrado aqui, tá? Porque você viu as condições do mercado, falou, não, não compensa entrar. A entrada aqui seria caso ele caísse e voltasse a fazer um movimento de onda 5, entendeu? Caiu aqui, veio fazer isso aqui, você entra. Se não, é arriscado pra caramba, tá? Então é isso aí. Ripple dando ruim, hein? Preço indo lá pra baixo mesmo, cara. Contrariando tudo que a gente tem por conhecimento de respeitar a cabeça de onda 1, tá? Em um ciclo de Elliot, né? Onda 4 vindo abaixo do topo da onda 1. Sacaneando muito o mercado com isso tudo, né? Sacanagem plena. E, por fim, a maior sacanagem de Ethereum. Isso daqui ferrou mesmo, cara. Ethereum. A Ethereum, o que aconteceu? A gente vem aqui, por exemplo, no gráfico de meia hora, no qual a gente consegue notar plenamente um oco invertido. Tá pleno. Isso daqui tá descarado, esse oco invertido, ó. Olha só. Contagem agressiva, acabou. Tá, já tô acabando aqui também, tá? Aí eu prometo que falo um pouco menos no Bitcoin. Mas, ó, ombro cabeça, ombro invertido. Olha só, a projeção vinha até aqui só pra não ser otimista bastante. Eu projetei um pouco abaixo. De repente, visando pegar 3.7% de lucro. Um stop aqui no 1.6. E olha o que aconteceu. Veio aqui tomar uma viluinada pra pegar stop legal da galera. O mercado tá de sacanagem, amigo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que botar stop. Paciência. Faça agenciamento de risco, né? Sempre razão, risco, retorno 2 pra 1. Tá? E é isso, cara. Não tem muito o que fazer, não. Agora aqui, o que aconteceu? Não sei, ó. Projeção tava aqui, beleza. Botei aqui, não pegou nem 40% disso, cara. Olha só isso. Pegou nada disso, cara. Subiu 2%. Voo de pato, cara. Voo de pato besta. Caiu aqui, cara. Veio abaixo desse fundo, né? É sacanagem plena, né, cara? Mas aí o que vai acontecer fica complicado. E agora só de sacanagem é bem capaz ele vir, fazer alguma coisa assim e voltar a subir pra pegar o nosso alvo, né? Então, quem quiser reentrar na bagaça, lembrando que a reentrada seria acima dos 213. Na expectativa, a gente vem pegar o 221. Se você quiser riscar, só pra constar, vamos ver como é que tá o IFR da bagaça aqui. Tá baixo. Muito provavelmente ele vai fazer isso, que é só pra sacanear. Ele vai vir pra cá, pegar a entrada de novo e subir. O mercado tá de muita sacanagem com a gente. E por fim, vamos lá na estrela da noite. Bitcoin. Temporizador. Eu vou colocar aqui 6 minutos. 6 minutos. E vamos que vamos. Então, vamos lá. Bitcoin. Bitcoin USD. Eu tava, se eu não me engano, usando o gráfico da Coinbase. O Bitcoin, eu disse que ele pegaria a questão da C, ele pegou. Isso ele fez. Pelo menos ele se dignou a pegar. E não apenas pegou aqui, como ele veio até mais abaixo, né? Eu falei, ó, pode pegar os 11.330, coisas do tipo. Ele veio até mais abaixo, veio nos 11.217, né? O que ele vai fazer agora? Cara, ele tá muito estranho. Porque essa bandeira era pra ter rompido já pra baixo. Tá? E foi um rompimento muito xoxo, que não copiou nem 10%, nem 5% desse mastro aqui, cara. Esse mastro que pode jogar ela pra 10.600, o que é totalmente pertinente. Muita gente dizendo que o que pode acontecer... Vamos ver no gráfico de 4 horas. Olha que bagunça que eu fiz aqui. Eu vou apagar tudo isso daqui no próximo vídeo, tá? Mas, enfim, ele veio aqui corrigir pra pegar aqui onda 2, tá? Pra pegar uma onda 2. E, rapaz do céu, ele tá demorando pra cair, pra desabar. Tem uma chance muito grande, né? De ele tá respeitando aqui. Essa... Isso daqui, coisa do tipo, tá vendo? Tem uma chance aqui. Ele tá seguindo, respeitando o SLTA, por isso que ele não rompeu. Tá? Ele tá seguindo aqui o nível de 11.100, por aí vai. Temos um suporte aqui. Ó, bateu aqui agora. Temos já esse suporte que começou aqui. Vamos ver só isso aqui. Isso, ó. Temos esse suporte e vamos ver, cara, quanto tempo ele segura, né? Agora começa, aparentemente, olha só que mercado louco. Ele pode estar começando aqui um triângulo ascendente, né? No qual ele subiu, bateu aqui, não foi, bateu aqui, não foi, bateu aqui, não foi. Caiu, pegou no LTA. E, muito provavelmente, ele pode fazer o quê? Pra sacanear a gente. Ele pode vir fazer algo assim pra romper pra cima. Mas, é de sacanagem, legal, né? A entrada nessa parada aqui, cara, eu coloquei aqui o alvo, o SOP vai nos 12.170, mais ou menos. Mas, eu só tenho as caras de entrar por volta dos 12.400 com a superação, de fato, dessa onda 5 que ele fez aqui, tá? Superando isso aqui, de fato, aí eu acho que não tem como ele voltar mais pra trás, tá? Superou os 12.300 e os 12.400, beleza, vai que vai. Mas, ele pode muito bem vir, bater aqui nos 11.700, testar novamente aqui os 12.100 e pouco e voltar a cair com força, né? Não duvido nada. Se a gente for fazer essa projeção aqui, e olha só que coisa curiosa. O rompimento bateria muito próximo da primeira resistência, que é a existência dos 13.000 e pouco, né? Que coisa curiosa, cara. Então, possivelmente, estamos aqui em um triângulo ascendente. Se vai dar certo isso ou não, eu não sei dizer. Complicado por um momento, tá? Fica meio difícil aí, mas pode ser que sim, pode ser que não. O mais provável, tratando-se do Bitcoin, é quem sabe. Lembrando, e agora eu vou apagar essa porcaria toda que eu fiz aqui, tá? Lembrando que estamos aqui dentro desse canalzinho de baixa, que está deixando todo mundo louco, né? Todo mundo muito louco. Enquanto ele sumir daqui, vai ser complicado a gente conseguir imaginar alguma coisa para o Bitcoin. E lembrando que, claro, ele está dentro disso daqui, testou uma vez, não foi testou duas vezes, não foi testou a terceira vez, tá? Se não conseguir romper a quarta, ele pode muito bem fazer isso aqui e testar aqui abaixo, tá? E a IFR, se for seletiva, no diário, tem mais espaço para cair do que para subir, né? Eu estou vendo. E subir mesmo para valer, para mim, é rompimento aqui dessa LTB. Romper nessa LTB, ele sobe. E aqui, essa LTA, convenhamos, ela está muito inclinada, né? Ela está muito inclinada. Ela pode, em qualquer momento, perder essa LTA, vir abaixo e tentar buscar em um fundo um pouquinho maior, para, de repente, voltar a subir depois. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Sobrou quanto tempo? Um minuto. Nesse um minuto, eu vou pedir, por gentileza, que você curta esse vídeo, tá? Eu sei que a gente enterrou algumas previsões, mas faz parte, cara. Nem todo mundo acerta. Se day trade fosse garantia de lucro, né? Eu estaria rico, eu não estaria nem perdendo meu tempo gravando vídeo para o YouTube, né? Eu estaria rico essa hora. E eu não conheço, 95% dos traders que eu conheço, são classe média, de classe média baixa, classe média alta. É difícil ter algum pobre tão, e é mais difícil ainda ter algum rico. Então, a profissão do trade, não sei, do trader, no caso, ela é uma profissão de extremo risco, é uma profissão que dá trabalho tanto quanto as outras, gera uma série de incertezas e você assume riscos. E é uma profissão difícil de se ganhar dinheiro, não é vida fácil, tá? Tá aí a prova hoje. Tinha tudo para fazer ciclos de hélite e ir para frente. E não foi nada para frente, cara. Desabou tudo de sacanagem, né? Sacanagem no mercado. Mas é isso. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe nos grupos do WhatsApp. Siga a gente no nosso grupo do WhatsApp. Tem aqui embaixo o link na descrição, tá? E caso esses estudos, de uma certa forma, estejam dando algum norte para você, apesar de que hoje foi quase tudo por água abaixo, mas caso você esteja conseguido engrenar algum norte graças aos nossos estudos, poxa, carteiras de criptomoedas nossas estão todas aqui embaixo na descrição. você pode fazer uma doação lá, uma mínima doação, dois centavos, dois quidelas para a gente, né? E está lá para você ajudar a gente na medida do possível, tá? E é isso, tá? Por esse vídeo é isso. Ah, outra coisa, se você não pode ajudar a gente financeiramente, link para cadastro na Binance, caso você não seja cadastrado. Tem o nosso link de afiliados, você fazendo cadastro por lá, a gente ganha uma grana, você não paga nada, não sai nada do seu bolso, sai do bolso da Binance, tá? E você ajuda o canal ainda assim. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós e até amanhã. E entre no nosso canal do WhatsApp, peça as próximas análises que você quiser que a gente faça, a gente vai fazer mais peça pelo grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários. Falou, fui, adiós, tchau, tchau.